Cameramém, eu estou até amarrando aqui essa faixinha aqui, estilo Rambo, sabe por quê? Eu estou revoltado, Karina, papai está revoltado hoje. Quantas pipocas que eu já tentei fazer aqui? Muitas. Não, muitas, não foi? Tudo deu o quê? Errado. Tudo deu errado, de chocolate, de M&M's. Foi ontem. Foi ontem, exatamente, deu errado. E eu estou aqui hoje para fazer, porque teve uma inscrita que foi lá no meu canal e me mandou uma mensagem falando assim, tem uma receita para você, de pipoca, e eu vou fazer essa pipoca. Bora fazer? Vocês não vão ver, vamos lá pegar primeiro o milho aqui. E eu até esqueci o nome da pessoa que me mandou lá no Instagram, tem que ver depois, depois eu já vou ver. E eu vou colocar o nome da pessoa aqui. Obrigado, beijos, tá? Está muito escuro aqui. Cadê? Cadê? O que eu estou procurando? Milho, né? É, mas cadê? Ah, está aqui. Milho, está aqui. Milhozinho de pipoca. Dessa vez não vai falhar. Karina, dessa vez não vai falhar. Ó, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode ajudar? Pode. Vem cá, pessoal, para você ver aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui. Uau! Parece que está estourando. É, parece um... Só isso de milho cheio. Eu não vou colocar muito, porque pode me estar estragando, né? Aí, agora, o que eu vou botar aí no meio? Se não dá certo, aí estraga tudo. Com certeza. Maionese. Posso cair. Posso não cair, né? Pode limpar. Maionese, galera. Vocês acreditam nisso? Eu vou misturar maionese no milho de pipoca, mano. Qual a chance do bagulho dar certo? Olha lá. Um. Olha lá. Pega lá para ela ver que bonita. Olha que cena bonita. Só um. É, mais ou menos aqui. Duas panesinhas de maionese, né? Chega. Aí você tem que fazer assim, ó. Misturou a gororoba. Ó. Ah, você vai se prestar? Mulher! Isso foi uma senhora lá que estava a fazer. Ela mudou o vídeo. Eu assisti o vídeo lá da velhinha. A velhinha... Sabe essas velhazinhas que sabem das paradas? Ah, pois é. Ó. Aí misturou aqui assim, ó. Ah, o que você vai fazer? Você vai pegar uma panelinha como essa daqui, ó. Eita. Se você tiver uma pipoqueira, melhor ainda. Nossa senhora. Quem lavou essa panela aqui? Eu. Será que foi você mesmo? Não, acho que foi eu que lavo isso aqui. Por quê? Tu não lava a panela assim, não? Lava lá. Por quê? Ah, sim. Não, não pode ser isso. Foi eu que lavei, Galicia. Não, eu lavei. Foi eu que lavei. Eu lavei. É homem? Eu lavei. É homem que lava assim. Eu confiei a mamãe. Pronto, coloquei a panela aqui. Agora o que eu vou fazer? Margarina. Oh, ó. Ei, margarina. É muita coisa. Peguinha a madalena. Aí. Madalena. Você vai botar aqui, ó. Madalena não. Quem tiver a panela de pipoca, de fazer pipoca, é melhor ainda. Ó, coloca aqui assim. Essa pipoca nada é saudável, né? Não, não. Nem é saudável. Mas pipoca. Você quer pipoca saudável? Não é bom, não? Você já viu coisa saudável que é bom? Já viu o brócolis ser gostoso? O brócolis não é gostoso, mas é saudável, né? Não deu. O que é gostoso? É hambúrguer, é pizza? Isso não é saudável, não. É bom. Ah, pode. É bom. Ó. Aí o bagulho tem que aquecer bem. Dá uma derretidinha, né? Não tem, né? Entendeu? E vocês? Chega no? Like. Chega no like, galera. Vocês não deixam like nos vídeos? Depois tem um monseiro lá e fala... Ai, Carlos, eu não recebi a notificação. Você vê? Claro, você não deixa like. Você pode ser inscrito, você pode ter o sininho ativado. Mas se você não deixar like, o YouTube para de enviar o vídeo pra você. Sim. Percebeu? Então vamos lá. Ó. Porque o YouTube fala assim, ah, as pessoas nem gostam desse conteúdo. Não é verdade? Oi. Isso vai ser maionese. E margarina? Não. Aqui é pra fritar. Não querem que pôr óleo. Só que é frita com margarina o bagulho, entendeu? Isso é bom pro colesterol. Entendeu? Será? É bom pro colesterol, não é bom pra gente. Pro colesterol, o colesterol vai ficar cada vez mais grau. Desde as veias, assim, ó. Suas veias vai ficar... Vai ter colesterol forte, aquele colesterol que vai chegar no seu coração. E tu. Pronto. Entendeu? Não, olha que doida. É assim, galera. É assim que o bagulho funciona. Ó. Ó, aí quando estiver bem quente aqui, assim, ó. Mas esquenta mais um pouco. É, esquenta mais um pouco. Tá bem quentinho. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Maionese. Ó, mas você sabe, no vídeo da senhora lá que eu vi a senhora fazendo, a senhora botou um corte no vídeo que eu fiquei meio na dúvida. Então, pode ser dar certo, pode ser não dar. Porque ela fez todo esse processo aqui, pegou a pipoca, jogou, mas ela tampou, balançou, deu um corte e depois já abriu e tá uma pipoca pronta. Só que aí eu tenho muito cisma com isso, sabe? Por isso que eu gosto de fazer os vídeos sem corte. A galera fala em casa, muito grande o vídeo. Mas eu gosto de fazer porque se der certo, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu posso fazer aqui, misturar com chocolate, misturar com qualquer coisa. Calma aí, calma aí. Agora é hora, agora é o momento da... Se assustou, câmera, amém? Oi, filha. Pois a galera já vai ver. Ó, agora você tem que mexer aqui assim, ó. Vira óleo e com margarina e... Eita. Vai ficar gostoso, não é? Nossa. Fala, fala, vira lá, mãe, pra ela falar enquanto mexe aqui. Ei, todas as coisas do papai dá errado. Vê se que dá bom. Tem, vem? Mas não é meu não, filha. Isso aqui é os outros que me mandam. É os outros que me mandam essas paradas erradas pra fazer. E quem quiser me mandar, galera, mais receita aí de coisas que dá errado. Não, quer dizer, coisas que dá certo. Calma, mulher. Tem que mexer o bagulho aí. Você já viu o bagulho? Isso não vai ficar mal porque tem muita gordura. Será que não? E ela disse que fica muito gostosa a pipoca. Muito gostosa. Claro. Muito, muito. Fica muito, 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 muito gostosa. Parece boi. Parece até espumar, né? Eu não consigo tirar a mão. Cadê a milho? A milho tá aqui dentro, né? Olha aqui. Calma, calma, Karina. Agora é momento de tensão. É aquele momento. Vai ou racha? Acho que vai rachar. Ai, meu. Tá quieta. Tem que ficar um pouco longe mesmo, eu não comecei a estourar o bagulho aí. E com gordura aqui. Não, não vou. É, eu acho que vai se tampar. Tampa, tampa. Tá comece a estourar, galera. Não, tá, eu já agora nada. Tá estourando? Estourando? É, tá. Tá estourando? Tá, tá. Abaixar o fogo. Maionese. Agora ela fica toda oleosa, né? Essa aí. A pipoca dela eu achei que ficou muito branquinha. Muito, muito, muito branquinha. Por isso que ela deu esse corte. Pois ela mostrou uma pipoca tão branquinha. Parece que foi feita naquelas pipoca de micro-ondas, tá ligando? Essa pipoca bem branquinha aqui, hein? Essa também vai estar. Essa não dá muito, não. Essa tá mais... Mas não queimando, não, né? Não, queimando não tá, não. Vamos mexer. Isso aqui tá igual a Jojo todinho. Que tiro para esse! Não tá bom, né? Eu acho já porque vai queimar. Vai. Agora é aquele momento que a gente tem que tirar daqui rápido a panela. Porque a panela também quente continua ainda a queimar, sabia? olha lá, a pipoca dela ficou muito branquinha, velho, com o meu gosto essa já queimeu, é só queimar um pouco, tá vendo? e olha como achou o fogo não tem nada a ver, ela fez uma panela boa essa, mas olha aí, ficou bonita essa, e essa dá pra, essa dá pra comer olha pra puxar tá bonita prova prova, eu desisto de fazer pipoca, eu nunca mais vou fazer pipoca não, essa tá mais ou menos bonita, prova, às vezes tá gostoso, né, só que tem umas coisinhas então de 1 a 10 tá show sério? não tem nada a ver gosto não tem gosto de maionese não, ela falou que fica mais gostosa que a gente pro cinema também tem que ver o cinema que a mulher vai, né ela falou assim fica mais gostosa que eu não tenho porra que a gente pro cinema tem que ver o cinema que essa mulher anda indo, né vamos lá, né Karina prova, filha só uma só, porque senão o seu coração vai explodir então, de 1 a 10 Karina é bem, é bem, ela é dura, ela é rígida nas notas de 1 a 10 10 não pode ser não agora temos um acontecimento aqui estranho come assim quando a mamãe dá 10, tu dá 0 agora a mamãe deu 1 tu tá dando 10? o que é isso? não, prova mais uma aí, pra ter certeza pegou uma quente, né vou dar outra nota não, não, outra nota não se ficou bom, ficou bom então calma aí, tá com medo não, de 1 a 10 se tu gostar, é 10 se tu não gostar, é 1 se tu gostar mais ou menos, é 5, 6 tu escolhe não 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 não, tá 10 Karina gostou mamãe não gostou galera, faça pros seus filhos, que eles vão gostar e não faça pra sua mulher, se você for que ela não vai gostar, tá bem? beijo pra vocês fiquem com Deus e sabe o que? e sabe o que? fala, vamos aloia sabe o que aparece? peixe frita com sem sal peixe frita sem sal? tem uns peixe frita? e também, também, parece então eu fiz peixe frita de pipoca posso dar tchau agora pra galera? tchau beijo, dona Maria recadinho básico aí, ó